E aí galera, tudo bem com vocês? Oi gente, tá aqui pra mais um vídeo do Deshost, meus amigos, Pokémon, mas agora eles usam o Espingarda, Pau Word. Pau Word, meus amigos, tá todo mundo falando sobre esse Pau Word aí. É pau pra todo lado. É, velho, vocês estavam indicando pra gente, eu achei esse título meio duvidoso, mas vamos ver como que é, do que se trata também aí. Vamos ver mais um vídeo aí dele aí, meus amigos. Exatamente, o nosso canal de cortes tá ativo, tá, e as lives estão acontecendo sete e meia da noite lá na Twitch, o link aqui na descrição do vídeo e bora lá então. Bora, bora. Imagina que você tem um Pokémon, olha que fofinho o bichinho, aí do nada você acha que é uma boa ideia botar uma multidespingarda na mão dele. Essa é a ideia do mais novo sucesso chamado Pau Word. Ô moleque, você para de rir, você para de ficar pensando em trocadilho besta com o nome desse jogo abobado. Escolha o nome para o seu jogador. É lógico que eu sou um jeguemon. A primeira coisa que a gente precisa fazer é escolher qual vai ser a skin do nosso treinador. Sem chance que um velho de 80 anos como esse ia ser sarado desse jeito. Olha, meti logo um sharinga no olho do meu boneco. Caraca. Sharingan. É o Eren. É o Eren. Ih, já era uma coisa aí. Como assim, bicho? Um dos Pokémon é uma galinha? Puxa. As torres são as chaves e as árvores guardam a verdade. Pô, sério, é um que o meu treinador vai explorar esse vasto mundo de Pokémons só de tanguinha? Olha aqui, bota pelo menos uma calçadinha. Você está querendo me desmonetizar? Então. Esse barulhinho. Porra, perdoe. Nossa, esse cenário. Eu já vi um jogo com essa vibe antes, hein? Eu só não lembro onde é que foi. Mas aqui estamos, rapaziada, no mundo de Power Word. E bem aqui na entrada de onde a gente começou o jogo, já tem um cidadão na fogueira. Amigão, por que você tem roupa e eu não tenho? Caraca. Além de roupa, o cara tem uma escopeta sinistra. Mais uma pessoa refugiada? Faz tempo que eu não vejo alguém que não cheira a pau. O quê? Mas vai ser difícil gravar esse vídeo, viu? Opa, opa, opa. Olha ali pra baixo, galera. Já temos um pokémonzinho ali embaixo, hein? E nossa. Nossa, temos uma galinha também. Vou tentar pegar aquela galinha, hein? Ó, galinha. Bota uns ovos aí pra eu fazer um ovo frito. Eu dei um soco no animal. Desculpa, Luiz Amel. Foi sem querer. Maluco. Eu dei um soco no pokémon. Tá tudo errado. Olha, olha, olha. A galinha veio pistola pro meu lado, fi. Desculpa, eu só queria te capturar. Eu saio de perto das galinhas, fi. As uma atacada. Olha, olha, olha. Eu não paro de me atacar, não. Aí, então vem cá, galinha. Vem, toma um socão. Toma. Toma, toma, toma. Soco na fuça. Palada na galinha. Eita. Nossa, que dó. Já era a galinha. Derrubei a galinha no soco. Então, agora que eu derrubei ela, como é que eu faço pra capturar a bichinha? Parece que pra eu conseguir capturar os pokémons desse jogo, eu preciso fazer uma tal de esfera de pau. Eu já falei pra você parar de rir. Como esse também é um jogo de sobrevivência, tem alguns itens que a gente encontra no chão, como por exemplo essa pedra, que é bom a gente coletar pra gente poder capturar os itens do jogo. Olha, olha, olha. O marido da galinha veio tirar a satisfação, fi. Tem medo de você não, meu parceiro. Te derrubo no soco também. Meu Deus do céu. Eu tô dando socos no pokémon. Nossa, velho. Tadinho da galinha, gente. Pelo menos ele me dropou um ovo. Já tô com a janta garantida. Melhor estilo Minecraft. Se a gente quiser, a gente também pode socar uma árvore. Mas esse meu boneco é grosso, hein? O rapaz resolve tudo na base do soco. Ah, galera, olha aqui no chão. Tá vendo que tem uma pedra azul brilhante na grama? É com ela que eu vou conseguir fazer a esfera de... A esfera de pau. A primeira coisa que eu preciso fazer é uma bancada primitiva. Vou colocar ela por enquanto mais ou menos aqui. Aí agora eu vou começar a construir ela no melhor estilo Fortnite. E agora com a bancada pronta eu posso finalmente começar a craftar os outros itens. Mentira. Que antes eu preciso pegar mais pedra. Aí agora sim, galera. Eu comecei a fazer a minha primeira esfera de pau. E agora eu venho aqui na galinha. Será que eu vou capturar ela, galera? Lá vai. Oxi. A bolota simplesmente sumiu. Será que eu não posso capturar a pokémon que eu mandei pro hospital? Mas que carniça, hein? Onde é que eu vou encontrar outra pedra azul agora? Ah, olha aqui embaixo, rapaziada. Isso aqui provavelmente é um minério inteiro desse tipo de pedra. Então vamos fazer o seguinte. Vamos voltar aqui na nossa crafting table. Vamos craftar uma picareta. Aí agora a gente seta enxadada aqui nessa pedra. Oh, arrebentamos ela inteira, filho. E a gente conseguiu cinco fragmentos de palúdio com isso. Olha aí, o moleque tá escalando a pedra com essa tanguinha aí. Tá achando que é o Tarzan? Vai botar na calça jeans, animal. Será que esse amontoado de pedra dá pra pegar pedra? Dá pra pegar pedra. Boa! Conseguimos fazer quatro esferas de pau. Será que agora eu consigo... Eu acho que se o bichinho estiver inconsciente não dá certo, não. Ah, mas que beleza. Já tá entardecendo. Eu não peguei um bichinho sequer até agora. Eu sou incompetente mesmo, viu? Ó, ali embaixo tá cheio de outros bichinhos. Eu vou sentar o soco nessa ovelhinha aqui, mas com muito respeito. Mas eu não vou derrubar ela. Eu vou... Nossa! O amigo dele vai tirar a satisfação. Ou não, eles estão brigando entre eles. Oxe, eu tô entendendo é nada. Beleza. Vai, 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 vai. Captura. Eu não sei o que aconteceu. Ah... Que? Eu não capturei, mas... Oi, o velho tá rolando. Jesus amado, o que acabou de acontecer aqui? Capturar pokémons. Eu tô sentando o soco neles, mas os bichinhos não entram dentro da pokébola. Vai, amigão, me ajuda aí. Dez minutos de vídeo e até agora eu não capturei um pokémonzinho. Tô passando vergonha na frente dos meus inscritos. Pronto, tirei bastante vida desse bichinho. Agora vai, hein? Capturei! Ah, Deus do céu. Vai, 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 vai. Aê, caramba, peguei meu primeiro pokémon. Bem na hora que tá de noite e pelo design da tela eu provavelmente tô sofrendo de hipotermia. Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou subir aqui porque eu lembro que aqui em cima tinha o tiozinho aqui, ó, com a fogueira, tá ligado? No meio de toda aquela trocação de soco parece que uma das ovelhas morreu e deixou a carne dela pra trás. Ô, meu parceiro, será que o senhor me permite fazer uma boia no seu caldeirão? Bom, espero que seja um sim. Ô, meu Deus do céu, onde é que eu botei a minha crafting table, hein? Tô andando no meio do escuro, dá pra ver um palmo de luz na minha frente. Tô com fome e ainda tô com frio. Ah, tá aqui, galera, ó. Eu vou craftar uma tocha pra mim. Aê, ó, agora sim, fi. Dá pra andar no meio da noite e eu tô bem iluminado. Esse pokémonzinho dando sopa aqui, rapaziada. Tá do... Vai ser capturado, fi. Ele já tá com pouca vida. Tá distraído, dormindo. Então lá, vai. Tomes. Ó, 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 ó. Capturar? Poucas. Capturei mais um pouquinho. Nossa. Deixa pra lá. Se liga aí, galera. Agora nós temos, então, a ovelha... Para de correr, ovelha. Ô, bichinha, volta aqui. Obrigado. Ah, rapaziada. Eu acho que ela me segue. Meio de longe, mas ela me segue. E nós temos esse pokémonzinho aqui que eu também achei bem da hora. E fica parado, que eu quero te mostrar pros inscritos, caramba. Até que esse pokémonzinho é da... Até que esse pokémonzinho... Os bichos não ficam parados. Bom, nessa página aqui eu consigo ver os dois pokémon que eu tenho. Pô, eu gostei desse Kim. Por algum motivo, ele me lembra o Charmander. A próxima parada que eu vou construir é uma tal de caixa de pau. Para de rir. Jesus amado. Mas o que é isso aqui? Ah, que eu posso gerenciar todos os paus que eu capturar. A gente só pode ter até cinco pokémon andando com a gente. Mas, como vocês podem ver, a gente pode capturar quantos a gente quiser. Porque o espaço interno desse computador aqui é gigantesco. E se eu quiser, eu posso pegar os meus pokémon e colocar eles perto do meu computador. Porque a partir de agora, esse computador aqui é meio que a minha base central. Aí, eles vão ficar perambulando por perto do computador. Se eu quiser, eu posso, inclusive, fazer um carinho no meu pokémon, galera. Olha que bonitinho. E eu também posso fazer isso aqui. O que é isso, bicho? O cara tacou o pokémon dele com uma bola de basquete? Agora, eu vou fazer o seguinte, rapaziada. Vou sentar enxadada nessas pedras. Eu vou socar algumas árvores. E eu vou finalmente poder fazer o machado de pedra. É agora, ó. Eu consigo sentar a machadada na árvore de forma mais fácil e eficiente. Eu consigo coletar muito mais itens e derrubar a árvore inteira. Desculpe, Ibama. Outro item que a gente também já pode fazer é a clava de madeira. Que é basicamente um porrete. Vocês já sabem pra que funciona, né? Será que agora eu consigo capturar essa galinha maldita? Ô, Garnizé! Enfrenta a minha ovelhinha aqui, parceiro. Ô, filha. Bota aqui, ovelha. Vem brigar com a galinha. Nunca assistiu o pokémon, não? Ovelha, ovelha. Vem, vem brigar. Ah, quer saber? Eu não preciso de você, não, ovelha. Eu tenho o melhor pokémon de todos. Eu tenho a bitela de um porrete, filho. Senta a paulada na galinha. Olha lá, ó. Agora você bateu... Oxi, eu tô mudando. Você deu o golpe final e nocauteou a galinha. Olha lá. Ó o que você fez. Você derrubou as duas galinhas, ovelha. Como é que eu vou capturar elas agora? Sou a tonta. Quer saber, ó. Volta pra pokebola. Uma galinha aqui dando sopa. Vou dar a paulada. Eu mesmo. Calma, calma. Mais uma paulada. Beleza, a vida dela desceu bem. Aí agora eu venho e... Faz me bater que eu vou te capturar. Toma. Vou capturar a galinha, não vou? Boa! Eu capturo a galinha? O que eu vou fazer com isso? Isso aqui é um baú? Pô, bom demais, hein? Nossa senhora. Olha pro tamanho do marmute. Qual que é a chance de eu conseguir capturar um bichão desse? Ô, ovelha. Faz seu trabalho aí, minha parceira. Palavra, sai correndo, moço. Vai, 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 ovelha. Vai, ovelha. Bate, bate. Bate no marmute. Meu Deus. Você derrubou a ovelha. Ai, caralho. Ele derrubou e ele foi da ovelha. Pra que foi mexer com o marmute desse tamanho também? Nossa senhora, filho. Uma pisada do bichão. Eu me lasquei todinho. A pobre coitada da ovelha foi junto. Esse pinguinzinho aqui eu não tenho não, hein? Pinguim chapéu, bicho. Já vou chegar a sentar na paulada. Nossa, nossa, nossa. Puxa meu bichinho aqui. Me ajuda aí, parceiro. Bate nele. Isso, vai. Logo, vai só trocação de soco. Dá-lhe paulada também. Não vai fugir não. Toma. Colocou outros pokémons, né? Toma. E isso. Aulada no pinguim. Nossa, esse é bonito. Ah, eu desmontei o bicho sem querer. Ah, me lasquei, né? Ah, tem outro aqui em cima, ó. E o meu charmandezinho já tá arrumando briga de novo. Oi, que bichinho invocado. Toma. Toma. Nossa, esse aqui é nível 7. Ele tem muita vida, hein? Calma, calma, calma. Ajuda aqui. Vai. Bate nele. Para de ficar arranhando nada, filho. Só vê se morrer, hein? Se não consegue, não. Não. Que roubou meu pokémon? Olha só que pinguim safado. Ah, é assim, é? Toma. Tome. Toma. Nossa, você vai apanhar demais agora, pinguim. Você derrubou meu charmandezinho. Vem cá, ô sobrancelho de espanador. Vai fugir não. Vai fugir não. Vou te capturar na paulada. Agora, 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 galera. Nossa, só tem 39% de chance de captura? É sério isso? Será que vai? Captura, captura. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Caralho. Capturamos. Nós capturamos um pinguim de chapéu. Olha o que eu encontrei aqui, galera. Mais uma pedra de diamante. Craftar mais pokébola agora. Ai, tem mais uma aqui embaixo. É bom demais. É agora, antes de voltar para a nossa base, vamos aproveitar que está entardecendo e coletar algumas madeiras. E aí, a gente consegue craftar a nossa própria fogueira. Chega mais, pinguizinho. Olha que bonitinho fazendo carinho na coruja, rapaziada. Opa, pera aí, galera. Eu acho que se eu juntar mais um pouco de madeira, eu vou finalmente poder começar a construir a minha primeira casa. Vamos colocar um teto básico. E aqui dentro, a gente constrói uma cama. E aí, agora, a gente pode deitar nela, bota uma roupa, por favor, e magicamente o dia amanheceu. E agora, a gente já tem também o nosso humilde cafô. Não é muito grande, mas por hora, tudo que eu precisava mesmo é ter uma cama para poder passar a noite mais rápido. Então, essa casa tem um tamanho mais do que o suficiente para a gente. Charmandim, sai da pokébola e simbora explorar em busca de novos... Paus. Mas você não sai arrumando confusão com todo mundo, não, hein? Nós vamos jogar na estratégia, meu parceiro. E a estratégia é o seguinte, tenta não morrer. Epa, pera aí. Isso aqui é uma saída de esgoto? Tem um baú aqui, ó. Vou logo abrir, fi. E aqui do lado, tem essa coisa que eu não faço a menor ideia do que que é. Olha quem tá ali em cima de novo, rapaziada. Esse já não é meu pokémon favorito. O problema é que esse mamute tá no level 34, velho. Não dá pra mexer com esse bicho agora. Oi, sai, sai. Sai de cima de mim, comigo. Você não quer entrar de bom grado numa pokébola minha, não? Não é pra isso, rapaziada. Meu Charmandim tá metendo um socão nas pedras. Eu posso basicamente colher as pedras que ele tá metendo um soco. Opa, encontrando pokémonzinho novo, hein? Esse eu não tenho, não. Não, vai fugir, não. Vai fugir, não. Bora, Charmandim, bora. Volta aqui, eu não consigo acertar ele. Meu Deus, que vergonha. Volta, peiba. Isso, agora eu e você. Vai, 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 Charmandim. Bate nele. Vai, 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 que eu tô de olho aqui com a pokébola. Vai, 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 vai. Isso, isso. Você derrubou o bicho. Tá me atacando. Quer saber? É melhor eu dar a paulada pra não perder o timing. O bicho acabar desmaiando e eu não conseguindo capturar ele. Beleza, foi, 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 foi. Agora é só pegar a pokébola. 69% de chance. Mais um pra coleção. Lá vai, lá vai. Foi. Capturamos, mano. Isso é uma lambisgoia. Não, esse bicho é realmente uma lambisgoia. Tem mais um novo aqui, hein. Olha só, mano. Que bichinho bonitinho. Vai fugir não, amigo. Olha a paulada no seu. Olha, você viu o salto que ele deu? Você não vai fugir nem a paulada, não. Vai, galinha. Ataca ele. Eu mandei uma galinha pra brigar. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Isso, isso, isso. Vai. Não, não, não. Derruba não. Foi. Eu achei que eu tinha capturado a galinha de novo sem querer. Não, ó. Vou capturar, hein. Mais um belo pokémon pra nossa coleção. Só que, infelizmente, ele não tá aparecendo no meu inventário porque eu já cheguei no limite dos pokémons que eu posso ter. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos voltar pra nossa base. Se bem que eu encontrei outro esquisitão aqui na frente, hein. Que isso, bicho? É uma alpaca? A alpaca level 9. Se pá, dá, hein. Quer dizer, você vai ficar parado. Não, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Deixa a alpaca pra lá que eu encontrei o glamuroso. Olha pra esse bicho. Ah, ele fugiu. Não, não. Bota aqui. Bota aqui, glamuroso. Você é bonito demais. Eu te quero, meu time. E ele foi embora. Aí eu me lasquei, né? Ó, deixa ele vir, deixa ele vir. Paulada. Eu errei. Não, galinha. Não era você, não. Toma, toma. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Que que é isso? Pera, pera, glamuroso. Vai, galinha. Bate. Briga com ele. Não vai dar certo. Uma galinha com um pokémon que parece lendário. Nossa, vai derrubar minha galinha. Volta, volta, galinha, volta. O glamuroso me derrubou. Mas olha pra isso aqui, galera. Quer dizer, você não sai correndo. Olha que pokémon bonitinho, bicho. É um Eevee versão nuvem. Oi, vizinho. Chega mais. Nós vamos ter que ir lá embaixo buscar meu corpo. Eu apanhei feio. Nossa, mas eu vou ter que fazer uma caminhada gigantesca agora, viu? Aê. Achei. Meu saco de coisas. Chega aí, vizinho. Porque ali na frente eu já encontrei pokémon novo. Olha, olha, olha. Vai. Eu errei. Os bichos saem tudo correndo. Mas que caçamba. Tem tudo fogo no rabo. Pô, acho que eu vou ter que fazer um arco e flecha pra mim pra poder atirar de longe. Isso vai ficar muito difícil. Rapaziada. Pelo amor de Deus. Olha pra esse lugar. É puro Zelda Breath of the Wild. Eu encontrei mais um treinador sentadão aqui no chão. E aí, minha parceira, beleza? Quanto mais um domador de paus captura, mais ele cresce. Ela não disse isso. Vou tentar pegar essa alpaca, galera. Xabrei. Nossa, ela é level 11. Vai, vizinho. Me ajuda aqui. Isso. Nossa, nossa, nossa. Tá combando o Ivizinho. Sai. Não, não, não bate em mim, não. Eu sou só o treinador pokémon. Vem cá, alpaca. Vem cá. Nossa, vai derrubar meu Ivi. Pera, pera, pera. Volta, Ivi. Volta. Nossa, me bateu. Vou mandar meu pokémon mais forte, que é o pinguim de chapéu. Ele é level 7. Vai, 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 vai. Isso. Shadowball nele. Vai, dá. Ele tem muita vida. Tem muita vida. Sai. Vai, 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 vai. Toma. Paulada, paulada. Vaza, vaza, vaza. Tá dando certo, hein? Tá dando certo. Devagar, você vai ao longe. Sai, 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 sai. Nós vamos levar essa alpaca do caramba. Bora, pinguinzinho. Nós, nós, juntos, estamos dando certo. Vai, 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 vai. A gente vai capturar. Foge, 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 foge. Nossa, acertou em cheio. Me diz que tem jeito. Foi muita força. Nossa, perdeu logo esse. Ô, pinguim do caramba. O que que fuck você fez? Eu fiquei três horas batalhando a troco de nada. Você tá satisfeito? Sou de boa. Ah, mano, sério mesmo. O bicho tá aqui, ó. O bicho tá... Olha, levanta aí, por favor. Esse é o pokémon mais cabuloso que eu ia ter até... Quero chorar. Só tinha um, né? Muita vergonha que eu digo. Só um. Eu passei de 200 minutos de vídeo pro meu boneco finalmente ter uma roupa decente. E eu finalmente consegui craftar um arco e flecha. Vai ajudar a gente a chamar a atenção dos pokémon que quiser fugir, tá ligado? Aí agora, eu pensei em fazer o seguinte. Vamos descer aqui e começar a provocar uns pokémonzinhos menor, tipo esse. Aí eu vou mandar o meu pinguim pra brigar com eles. E vou aumentar o level do meu pinguim com a... Caraca, já derrubou o bichinho? Mas você tá cabuloso, hein? Enfim, a minha ideia é aumentar o level dos meus pokémon. Ah não, ah não, ah não. Olha ali na frente. Eu encontrei mais um majestoso, rapaziada. Olha que bichinho bonitinho. Eu não devia brigar com ele agora, mas eu sou maluco. Cadê meu porrete? Pega o porrete. Vai, 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 vai. Chapuletada. E se eu conseguir, deixando de capturar ele, eu vou recolher o meu pinguim na hora certa dessa vez. Nossa! Não sai! Ele me prendeu com a vinha de espinho. Sai, 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 sai. Como é que eu saio disso aqui? Sai! Eu tô preso. Aí, saiu. Nossa, sem chance. Ele tá com muita vida ainda. Pinguim, sai que vai dar certo, não. Olha aí, o pinguim é resistente, ele não desiste, não. Nossa, mas ele vai perder. Volta, volta o pinguim, volta. Vai, Charmandim, bate nele. Nossa! Na rabada eu fui pra vala. Esses raposos de fogo, quem? Nossa! Não precisa chamar a atenção dela, boa. Nossa, que eu preciso capturar. Não derruba, não derruba. Vai, Pokémon. Beleza, beleza, beleza. 49% de chance. Vai, 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 vai. 75%. Oh, peguei. Peguei a raposa de fogo. Nossa, que da hora, velho. Cadê? Olha pra ela. O que você tá batendo nela? Ah, é outra raposa de fogo. Sai. Não vai bater na minha bichinha, não. Você some daqui. Olha pra ela, galera. Ela é bonitaça. Esse é o Pokémon mais bonito que eu peguei até agora. Olha pra ele. Majestoso mesmo. Ó o pinguinzinho, pinguinzinho. Pei, baixa minha atenção. Boa. Vou capturar esse aqui também, hein. Level 6. Vai, 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 vai. Toma. Toma, porra. O levelzinho dele tá um pouquinho alto. Volta aqui. Pera, 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 pera. Oh, raposinha, cadê você? Vem cá me ajudar caramba. Ah, ele me congelou. Nossa, eu vi... Eu virei um cubão de gelo. Vai, vai, raposa. Bate nele. Isso. Pouco tem vantagem contra gelo. Pelo menos no Pokémon. Isso, isso, isso. Solta a bolota de fogo. Agora vai, hein. Agora vai, hein. Peiba. 52%. Será que vai? Será que vai? 77%. Foi. Capturamos ele, galera. Eu acho que a melhor coisa a se fazer nesse momento mesmo é enfrentar esses Pokémon de level mais baixo. Vai, raposinha. Vai, vai, vai. Manda um fogo na galinha. Faça frangassado pra gente de janta, meu parceiro. Ó, rabada de fogo. Vem, vem, vem. Mais uma, mais uma, mais uma. Peiba. Boa, raposinha. Esse raposo é sinistra, filho. Ó, já tá levando mais uma, hein. Deixa eu te ajudar com uma paulada bem dada. E olha só quem tá aqui de novo, galera. Meu amado mamute, que eu tenho zero chance de capturar ele. Vai, raposinha. Acerta essa gororobinha, vai. Boa. Mô, mas que paulada boa que ela deu, hein. Será que foi o que tinha vantagem contra a planta? Que levou a gororoba de planta rapidaço. Olha o pinguinzinho carregando pedra e guardando pra mim no baú, velho. Que bonitinho. Da hora, galera. O Pokémonzinho que eu tiver solto dentro da minha base, ele vai pegando tudo quanto é tipo de recurso e vai armazenando no nosso baú mesmo. Olha lá, galera. Ele carregando frutinha. Que da hora. E quando eu vou construir itens novos, o pinguinzinho fica me ajudando pra eu construir mais rápido. Você é parceirinho demais, hein, pinguim. Vamos atravessar as ruínas desse castelo. Pra ver se a gente acha algum Pokémon novo pro lado de cá, tá ligado? Pra essa jornada, eu vou de pinguim de chapéu de novo. Nossa, olha quem que tá ali, rapaziada. Dois majestosos. O problema é que se eu mexer com o outro vai me atacar, não vai? Ó, ó, ó. Eu vou meter a flechada nele. Peiba. Vem cá, desgracento. Aí, ó. Chamei a atenção dele. Não, não, não. Pinguim, não entra, não. Volta, meu filho. Volta. Volta que eu vou... Nossa, mexe com os dois. Lá, só. Sai, sai. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Vaza. Volta, pinguim. Volta. Isso, isso, isso. Ele tá quase levando. Peraí, tá dando bom. Vai, vai, pinguim. O meu pinguim é muito forte. Mas eu não sei se eu vou aguentar. Ah, meu Deus. Ah, não vai dar, não. Vaza, vaza, vaza. Ah, velho, pra que tinha que ter dois? Se tivesse só um, eu capturava. Nossa, eles viram isso. Pra que dois, caramba? Tem o majestoso sozinho bem ali. Vai, toma, chumbada. O problema é agora que eu tô sem minha corujinha. Toma, de novo. Vai, 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 vai. Vai batendo, vai batendo. Vai, raposinha, bate nele. Desvia. Paulada, paulada, paulada. Sai, 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 sai. Nossa, o bicho é forte. O bicho é forte demais. Sai, 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 sai. Não, 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 não. Ah, eu desviei desse golpe dele. Não, 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 não. Sai. Não, foge. Nossa, já é. Ah, mano, é muito difícil. Nossa, dois majestosos juntos. Mas não vou mexer com eles nem cavacatus. Tô entrando numa vegetação nova. Ou seja, vai ter pau no... Vocês me entenderam? Olha, que da hora. Level 6, hein. Dá pra gente pegar. Nossa, esse deve ser forte. Toma, já chamei a atenção. Agora vamos chamar o nosso bichinho. Toma, paulada bem dada. Toma. Nossa, não, 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 não. Ativo para um bicho, velho. Deixa eu ver se eu encontro outro nesse lugar aqui. Eu encontrei outro pato. Mais um pra coleção. Isso, isso, isso. Bate, bichinho, bate. Beleza. Botei ele. Agora taca a pokebola. Vamos capturar mais um pato azul. É isso? É sério mesmo? É isso mesmo. Vamos capturando mais um pato azul. Olha que da hora, rapaziada. Eu cheguei numa vila. Olha pra isso. Tem um soldado com a escopeta cabulosa na mão. Você tá doido? Bora. Vamos pegar esse porcão aqui. Vamos chamar a ovelhinha pra ajudar a gente. Vai, ovelhinha. Vai, vai, vai. Só no rolo compressor. Errou, velho. Errou. Vem, ovelhinha. Vem. Ajuda aqui. Boa. Agora traz ela de volta. Ele tá quase morrendo. Lá vai, lá vai, lá vai. Peiba. Vamos capturar mais um. Tô pegando todos os bichos que eu vejo pela frente. A pedra tá achando o porcão agora, né? Não queria mesmo. Era o majestoso. Esse porcão aqui, de grandão, hein? Level 13. Provavelmente. É arriscado eu sentar a palada nele, né? Eu não aguento mais perder de porcão grande. Vai, vai, vai. Peiba, peiba. Bate. Nossa. Ai, derrubaram a minha ovelhinha. Vai, 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 ovelhinha. Vai. Eu vou ficar de longe. Nossa, foge, foge, foge. Olha aí, já me prendeu nas vinhas cabulosas. Tem dois, tem dois. Vaza. E eles estão vindo pra cima de mim. Eles estão vindo pra cima de mim. Nossa. Meu Deus. Pula, pula. Pula as pedras. Foge, foge, foge. Os bichos estão descendo, os bichos estão descendo. Vaza, vaza, vaza. Você vai morrer, amigão. Ô, majestoso. Queria te pegar demais, meu parceiro. Você tá andando em duplinha aí. Fiquei impossível. Olha quem está ali na frente. Isso não é o majestoso. Chame a atenção dele. Não sei se eu deveria ter feito isso. Nossa, lá vem ele, lá vem ele. Já vou soltar meu pokémon. Não, não fica na água, não. Nossa. Como? Pera aí. Vai, 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 vai. Dessa vez a gente captura. Paulada. Não, 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 não. E mim, não. Foca no pokémonzinho aí, ô caramba. Sai, 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 sai. Vaza, vaza, vaza. Vaza, vaza, meu Deus. Isso, 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 isso. Vai, raposinha, vai. Vou ficar de longe observando, filho. Não. Volta, volta, volta. Pega, pega. Será que eu capturei? Agora vai, por favor. Não. De novo. Volta. Eu não acredito. Nossa, capturamos. Agora zerou. Sim. Nossa. Capturamos o majestoso. Agora ele captura qualquer um. Conseguimos, caramba. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Olha o bichão que lindo correndo do meu lado. Pera aí, pera aí. Para de correr. Fica do meu lado. Ele é muito bonito mesmo. Eu não acredito. Eu capturei o majestoso. Vai, majestoso. Vamos capturar esse pokémon aqui. Nossa. Pera aí, pera aí. Volta, volta, volta. Então você vai matar o bicho. Eu quero capturar ele. Toma. Vamos levar mais um para casa, galera. Aê, ó. Capturamos. Ó, ó, ó. Ó o velhinho ali. Já tá com o majestoso. Vai, lindão. Vai, 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 vai. Peiba. A bolinha rolando. Já derrubou. Você tá doido. Nossa, agora tá todo mundo querendo brigar com ele. Isso, isso, isso. Vai, majestoso. Olha lá, ó. Peiba. Isso. Que que é isso? Esse é meu garoto. Olha. Nossa, demais. Coitado. Eu não acredito que no final desse vídeo a gente foi conseguir capturar o pokémon que a gente tanto queria. Olha pra esse bicho, galera. Ele é simplesmente lindo. E esses foram todos os 13 pokémon que eu consegui capturar nesse vídeo. E agora que eu consegui capturar o majestoso, que é claramente mais poderoso que os outros pokémon, talvez a gente consiga capturar pokémon de level mais alto. De porte maior, tá ligado? Mas por hora, eu vou ficando aqui com o meu maravilhoso, majestoso. Rapaziada, eu gostei demais de Power World. Que jogo divertido. Ele parece ter um mundo gigantesco pra você explorar. E uma cacetada de paus pra você pegar. Pokémon pra você pegar. Como eu disse no início do vídeo, você ainda pode colocar uma espingada na mão do seu pokémon favorito. Que é completamente bizarro. Mas agora, se vocês não dão licença, eu vou correr por essas majestosas campinas ao lado do meu majestoso pokémon. Um grande abraço. Falou e foi. Tchau. Caraca, esse jogo é muito bom. Não achava que era tão bom assim. Não, mano. Mano, eu também não tava dando nada pro jogo. Mano, deve ser muito legalzinho. Velho, os pokémons bonitinhos, né? Vocês sabem quanto que tá esse jogo, meus amigos? Vocês já jogaram. Tem vontade de jogar. Tem que mostrar de pegar no palco. É, quantos paus vocês já pegaram aí no jogo aí, meus amigos? Foi vários. Ou nenhum. Ou tá com vontade de amanhã. Ou hoje mesmo. Sem passar a vontade. Hoje a gente voou também. É, a gente veio de pegar no palco. Queremos saber. Muito bom. Mas esse nome é meme demais, velho. É só pra poder, eu acho que é alavancar, velho. Mais rápido. Mas é só do Brasil, entendeu? Só que aqui vira piada. É, aqui vira piada, mano. É foda. Não, mas eu acho, mano, eu não sei, dependendo de quanto for, mas esse jogo é viciante. A pessoa não vai querer sair, porque você vai querer pegar o quê? Os pokémons lendários. É, exatamente. Que nem ele conseguiu pegar isso. Agora ele vai tentar pegar o bomúteo os mais foda. É verdade, muito bom. Espero que vocês tenham gostado. Comentei pra gente o que você achou. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Tchau.